Opa! Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos E boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aí no canal Zé na Estrada Com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala É, eu falo boa tarde porque agora, agora com muita chuva São 17 horas e 25 minutos É, 17 horas e 25 minutos Ó o barro descendo, muita chuva 17 horas e 25 minutos, gente Mas dependendo da hora que você for assistir esse vídeo Bom dia, boa tarde ou boa noite Ok? É isso aí, ó O chapéu virado não deu conta de ir lá no morro buscar a terra não, hein? Tá bom meu povo? É isso aí Caramba, viu? Um lugar desse aqui, o cara ultrapassando, rapaz Debaixo de chuva Ah, meu Deus do céu, depois complica até a gente Aí, ó, aí, olha aí Se é 15 segundos atrás, 20 segundos a mais Ô, o que que é isso, gente? O povo não tem um pingo de semancol, hein? Não tem um pingo de semancol Não, e eu cozido mesmo Cozido pro cara ver que tá fazendo errado Pelo menos pra fazer ele pensar Né? Pelo menos pra fazer ele pensar Ok? É Ó, gente Eu, nesse canal aqui, ó A gente, nós estamos aí, né? Fazendo esse vídeo agora Com muita chuva Nessa estrada oficinal perigosa Escurecendo, né? Já tá caindo a noite aí 17 horas e 30 minutos quase E eu Estou fazendo o vídeo aí, ó E sempre lembrando, né? É uma coisa que a gente gosta muito de Conversar, de discutir, debater Né? Interagir É o termo certo, correto A respeito de direção defensiva A respeito de trânsito seguro Segurança no trânsito Né? Qualquer E Eu 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 Se eu puder Se eu puder, não Não sei como que eu falo Não sei como que eu expresso Mas os meus vídeos Eu vou até esclarecer pra vocês Que estão me acompanhando aí Eu É muito difícil Eu postar vídeo Do dia Tá? A não ser Vamos tá A não ser Que Que a gente faça uma live Né? A não ser que a gente faça a live Mas como tem muitos youtubers Tem vários youtubers por aí Que fazem vídeos Do dia Por exemplo, faz hoje Sai pra viajar, né? Pra longe, pra Bahia Aí faz um vídeo Vai pra Bahia, por exemplo Eu tô viajando pertinho Não tem nem como Mas sai pra Bahia Aí posta um vídeo aqui De postos de causa Saindo pra Bahia Tô indo aqui ao vivo Tá, tá, tá Amanhã eu vou tá passando Em Belo Horizonte Amanhã eu vou tá passando Em Belo Horizonte Tá, tá Tô indo E vai Né? Aqui é faixa contínua Aí eu acredito Que mesmo com chuva Não é bom Eu não estou enganado Não estou enganado E apontou o outro lado Atrás um pouquinho Da minha Bahia Né? Ou aquele outro adianta Na curva Babau Então, gente É... Eu não gosto de postar vídeos Do meu dia a dia Diário Eu estou aqui agora A não ser... Como eu disse A não ser uma live Fazer uma live Beleza Eu posso fazer uma live Já posso Eu tenho mais de mil inscritos Eu posso fazer uma live Né? Falando que eu tô aqui Beleza E de joia Sem problema Agora postando vídeo Amanhã eu vou tá em tal lugar Tá, fica complicado Por que é complicado? Porque a gente que tá na estrada A gente vê muita coisa errada Tá? A gente vê muita coisa errada E já que a gente Conversa Discuta a respeito De trânsito seguro Direção defensiva Se a gente vê alguma coisa errada A gente vai comentar Vai comentar Olha só o que esse cara tá fazendo Só que é muito interessante Eu postar os vídeos É... Vamos dizer assim Com delay Né? Delay Será que é delay? Que negócio Demorou Postei agora Ah, daqui 3 dias vai ver Não, então o vídeo sempre atrasado Né? Hoje é dia 7 Hoje é dia 5 Então dia 9 Tá saindo esse vídeo aqui Um exemplo, né? Dia 9 Opa, dia 5 O Zacarim tava lá no Campestrinho Não, não é hoje dia 9 Dia 9 sabe lá Onde ele tá hoje Né? Por que que eu tô falando isso? Porque tem... Vocês devem ter Acompanhado Né? Deve ter acompanhado aí também Alguém Alguém Os inscritos são inscritos No canal dele Eu sou inscrito no canal do Marco Marco pelas estradas da vida E eu fiquei morrendo de dó Do Marco Tá? Fiquei morrendo de dó Porque o Marco é um cara Que ele... Faz tempo que eu sigo os vídeos dele Ele posta vídeo assim Né? Quantas vezes que ele tá ali Com o caminhão dele indo Né? Com a... Com a... Com a... E o pessoal ultrapassa Em faixa contínua E vai daqui Vai dali Daquela loucura Que o pessoal fica E ele comenta Olha a responsabilidade desse cara Olha a responsabilidade desse cara Ultrapassando o lugar desse Igualzinho eu faço E aí eu já vi comentários Do vídeo dele De... Pô! Tira essa encrenca do meio da pista Joga pra acostamento Deixa a pista livre aí Que os outros Você não fica atrapalhando os outros Você tá atrapalhando Pois é Então eu fico nesse dilema E acontece que Semana passada Acontece que Semana passada É... Ele foi atacado Né? Lá na Bahia Posto, se eu não me engano Posto Chaxim Bahia Ele parou com o cara Parou com... Muitas reviews Não sou eu que tô falando É vídeos que saiu aí na mídia Ele parado no posto Chegou o cara lá Um boiadeiro Com o facão na mão E... Um boiadeiro Que ele tinha filmado Antes Né? Boiadeiro Ele tinha filmado o cara Fazendo as cagadas Da vida Filmou os caras E comentou Tem que denunciar um cara desse Tem que denunciar um cara desse Tem que denunciar não é É... É... É a ideia do Marco E aí o que acontece? O que aconteceu? O cara se queimou O cara viu o vídeo E falou Opa, esse cara tá em nome É ele Eu lembro dessa carreta Não é que o cara foi lá no posto Com o facão Não é que atacou o Marco Com o facão na perna No braço Deu uma facãozada Quebrou o parabriso do caminhão De uma scanner Né? E... E queria matar o Marco Aí os outros Tinha mais gente junto Seguraram o cara lá Né? Esse vídeo saiu aí na mídia Saiu no YouTube Então quem quiser procurar Vê lá Ataque de motorista Imposto Então por isso que eu falo gente Nós somos muito vulneráveis Nós somos Nós somos públicos Então Por que que eu vou me tornar Minha vida tão pública assim? Porque não é só gente boa que tem E se eu puder marcar com inscrito Pra gente encontrar Nós vamos marcar com inscrito Vamos Opa Quero Vou encontrar com inscrito sim Agora Aí ó Olha o carro Com chuva O cara esquece De pôr água no radiador Meu Deus A fumação saindo É imagem Entendeu gente? Então eu sempre posto vídeo Com delay Sempre posto vídeo com 3, 4 dias Depois da filmagem Tá? Então vocês não me levem a mal por isso Mas ninguém sabe Onde que eu tô na realidade Ok? Apesar de que A gente procura Fazer as coisas Dentro da legalidade Pra causar menos transtorno possível Causar menos transtorno possível Caramba Olha o outro aí Ui Saco Ainda uma vez ali nem vi O carro parado de lá Tá bom? Então é isso aí gente Vamos Com calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora E E vamos Prezar por um futuro bom Né? Esse futuro bom Eu falo amanhã Encontrar com os outros Encontrar com os inscritos Encontrar com todo mundo aí Mas de boa Pra gente Né? Fazer uns vídeos legais Negativo de violência Violência gera violência Então vamos com calma Vamos usar O erro dos outros Pra mostrar Como que é o certo Que deve ser feito Tá bom gente? Então um forte abraço A todos vocês Tudo de bom e de belo Passou de 10 minutos E nós aqui no bairro Campestrinho Agora deixa o cabelo passar ali Tá? Então é isso aí Eu gostaria muito que você Que não é inscrito Se inscreva aí no canal Tá? Eu gostaria que você se inscrevesse Aí E ativasse o sino Ative o sino aí Pra receber as minhas notificações Tá? Porque a gente tá postando vídeos Diários Ok? Estamos postando vídeos diários E nesse canal Canal Zé na Estrada Com o Zé Carlin A gente A gente gosta muito De mostrar as belezas naturais Pra onde a gente passa E ao mesmo tempo Interagir a respeito De segurança no trânsito Direção defensiva Tá bom gente? Um forte abraço Que Deus abençoe a todos E eu espero Como essa chuva que cai Que seja Uma chuva de bênçãos Pra você que me acompanha no canal Um forte abraço Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal Passar só o doce canjero Até o próximo vídeo Pessoal Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau